Voltamos agora para falar da atualização técnica com o quadro de árbitros da ABCC-MM. As atividades aconteceram durante a Fenagro em Salvador em dezembro do ano passado. O repórter Ricardo Feller bateu um papo com o diretor da ENA, Carlos Augusto Saki, sobre o encontro. Veja. Saki, para a gente começar, o que é esse encontro técnico? Bom, desde que eu ingressei no quadro de árbitro, não teve um encontro focado na morfologia. A gente sentiu essa necessidade. A gente entende que a marcha, não que ela não tenha nada para ser melhorada. Ela tem uns pontos que nós estamos até já atacando. Mas ela está mais ou menos padronizada. Existe um padrão mais estabelecido da marcha em si. Agora, a morfologia, a gente sentia necessidade de unificar critério, de procurar ver em que grau de afinidade, de afinação, na verdade, estão os árbitros, para a gente poder saber em que ponto a gente tem que focar mais agora. Agora, explica para a gente qual foi a metodologia para o encontro. O que é que os árbitros fizeram? Então, o que a gente fez? Nós trouxemos para cá os árbitros que julgam mais morfologia, para tentar discutir com eles, observar o julgamento. Algumas categorias, nós pegamos, cada um fez a sua classificação. Tem o juiz, o árbitro oficial do evento, que no caso aqui é o Marcão Barreto, o Marcos Barreto, que julgou a morfologia aqui. E os outros nove, cada um recebia uma planilha, avaliava e julgava independentemente de cada um. E aí, depois a gente comparou esses resultados. O importante para a gente não é que a classificação bata de primeiro a último, com o gabarito, que é o julgamento oficial, ou um com o outro. Mas que a gente tenha a mesma noção de grupos. A gente filmou os animais da categoria na ordem de catálogo, fizemos uma tomada geral, fizemos a tomada individual de cada animal, e depois filmamos o passo deles, tudo que a gente avalia na morfologia. Então, nós temos esse material, em cima desse material nós discutimos o que cada um fez com aqueles animais. A surpresa positiva que a gente teve é que houve uma uniformidade. Assim, os árbitros pensaram, pensam o cavalo da mesma forma, esses nove árbitros. Você tem variações, às vezes, porque é muita coisa envolvida. Depois que cada um fazia a sua avaliação e entregava para mim, os nove árbitros e mais o árbitro do evento, o Marcos, a gente permanecia lá. E aí você tinha condição de debater cada hora com um. Então, volta e meia, tinha dois, três, conversando sobre aqueles animais. E essa troca de informação foi muito produtiva, cara. Foi muito rica, sabe? Você debater com a pessoa do seu nível de conhecimento zootécnico é muito legal, vendo os animais. É produtivo demais. Nós falamos muito da prova funcional, né? Que ela está ligada no julgamento da morfologia. Quem julga a prova funcional é o árbitro da morfologia. Então, por isso que a gente fez questão de filmar, que eu pedi para vocês filmarem a prova funcional e debatemos ela aqui longamente. porque uma coisa é você estar pegando papel e ler o que é uma penalização, quanto que deve penalizar em cada falta que o animal comete em cada figura. Outra coisa é você pôr o filme e os hábitos debaterem. Quanto que você deu? Ah, eu dei uma falta nesse hábito, mas eu dei cinco. Por quê? Vamos debater isso para a gente chegar e julgar isso da mesma forma, né? A gente entende que já tem algumas mudanças que precisam ser feitas em termos de penalização em algumas figuras. E a ideia é que todos os hábitos que julgam a morfologia julguem de forma igual, focando na mesma coisa, com os mesmos critérios. A verdade que a gente quer é que todos tenham os mesmos critérios de avaliação. Nós estamos querendo caminhar junto, morfologia e marcha. E a gente precisa estabelecer critérios e focar muito na caracterização e na expressão racial. É o ponto principal. Mas oportunamente nós vamos lançar aí a carta de Salvador e todos vão ficar por dentro do que a gente definiu aqui. Música Música Legenda Adriana Zanotto